Minecraft, porém, o último que sobreviver, ganha. É isso mesmo que eu falei, galera. O último que ficar vivo dentro do quadrado vai ganhar um... Sai daqui, viu? Deixa eu acabar o vídeo aqui, continuar. Não, eu quero participar daqui também. Vai, fala. Pode falar. O último que ficar vivo dentro do quadrado vai ganhar. Agora, será que eu ganhei? Oi, Eduarda, ganhou? Eu ganhei. Fica até o final pra você assistir. Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Aproveita e me segue no Instagram também, pô. E vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo que tá muito engraçado. Mano, eu não vou negar, não. Sai daqui, garota. Tá, galera, começou. Travou, travou aqui. Tá, vamos lá. É uma competição, né, Jebão? Ih, meu Deus do céu. Tá sorteando ali já. Que isso? Eu não sei ler inglês, Jebão. Vai cair, vai cair. Alguma coisa do mundo. Eu vou cavar pra baixo. Não, eu vou subir aqui em cima, tá maluco? Eu não sei o que vai cair, não, mas eu já cavei pra baixo. Que isso? É, gente, que vai cair! Não é nada que vai cair mal! É a gente! Não! Quem ganhou? Eduarda ganhou? Eu ganhei. Eu ganhei. O que que ganhei? Tamo gordos, Jebão. Vamos lá, então. Segundo desafio, vamos ver. Vamos lá. Tá carregando. Ai, 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 ai. Ai, por isso que é bom fazer dieta, tá vendo? Meu Deus. Eu já vou cavar meu buraco aqui. Hã? Caramba, é explívio. Uh, eu sou bom nisso, eu sou bom nisso. Eduarda nem sabe o que é. Eduarda não sabe o que é. O que que é isso? Eduarda não sabe. O que que é isso? Eduarda, é... Meu Deus. Então, eu não sei explicar. Vai acontecer. Mas o que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu não sei. Eu acho que tá acontecendo... Aí, tá caindo o mundo. Tá caindo o mundo? Como assim? Não tem nada caindo não, Jebão. Tá caindo sim. Ai, ó. O que que vai acontecer? Meu Deus. Não, 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 não. Não, agora que eu entendi. Não, não, Jebão. Jebão, para. Sai. Sai, Eduarda. Desce. Desce. Não, Jebão. Sai. Ganhei. Não, Eduarda. Eduarda, sai. Meu Deus. Ganhei. Cara, Eduarda tentou fugir, mané. Peguei ela no pulo. Foi. Terceiro round, hein, Marcelo? Ai, beleza. Chegou a travar aqui, galera. A gente tá indo no pântano agora. É, o pântano. E daqui a pouco a gente muda de novo. É, vai acontecer. Não. Olha onde Eduarda tá, Jebão. Olha como ela é esperta. Evento, vai vir um Wither. Que? Não, Wither não, gente. Tá brincando? Não, não. Não é possível ver um Wither aqui. Não é possível. Aqui não tem como ver. Não é possível. Veio. Galera, muito obrigado aí para todo mundo que ficou comigo, sabe, na caminhada. Tem que ficar vivo. Tem que ficar vivo. Sai, sai, Jebão. Não, Jebão. Sai do meu buraco. Sai do meu buraco. É você. Não, não, não. Ih, valeu, galera. Eu vou sobreviver nessa. Meu Deus, eu tô ficando sem ar. Meu Deus. Cadê Eduarda? Cadê Eduarda, Jebão? Não sei. Eu tô lá embaixo, eu acho. Não, não, não. Calma, irmão. Tem que sobre... Aqui, ó. Aqui, ó. Bate nele também. Não, eu tô com medo de vida. Ai, meu Deus. Não. Sai, Jebão. Morri. Ah, morri, velho. Vem, vem, vem. Ah, que isso? Eu morri afogada, eu acho. Claro, né, Eduarda? Passada. Como assim? Silverfish. Silverfish. Eu sei que é isso. Eu também sei. Eu também sei. É, meu amigo, se prepara. Só não sei como eu vou fazer isso. Eu sei, tchau. Jebão tá indo aonde? Vou embora, filho. Ah, isso é Silverfish? Eu não consigo quebrar bloco. Como é que a gente não conseguiu colocar bloco? Eu não consegui também, não, Jebão. Vou botar bloco. Eu sei que eu tô vivo. Ganhei! Como que eu morri primeiro, cara? Mentira. Caramba, eu não acredito que o Marcelo ganhou. Eu não sei como eu ganhei. Eu sei que eu ganhei. Vai, vamos lá. Vai iniciar, Terce. Vamos lá. Outro desafio. Eu já vou quebrar. Eu não consigo quebrar bloco, mano. E aí, tem uma caverna aqui. Eu vou entrar, vou na Eduarda. E que veio? Lava Felling. Ih, será que vai cair lava? Isso? Rapaz, não sei. Só sei que eu vou me esconder aqui. Tomara que não caia nada. Ou vai vir lava de baixo pra cima? Ai, meu Deus. Agora eu não sei. Tá vindo de cima? Não. Não sei, não sei. Tá vindo de onde? Olha, eu sei que ela tá vindo. Por onde é um enigma, né? É. De baixo não é, não. Não é de baixo não, gente? Cadê? Gente, cadê a lava? Lava level. Ela tá vindo de cima. Tá não. Meu Deus! Ela tá vindo! Gente, cava. Gente, vamos cavar aqui com a mão. Tampa, tampa. Meu Deus, o que eu faço? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Já era, já era. Não, já era não. Vai pra lá, Jebão. Vai brincar lá com a lava. Não, não! Não, não! Morri. Ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. Deu empate. Meu Deus. Empate, mano. Empatou, mano. Onde hits foi o MVP? Vocês estão ferrados. Jebão, Jebão. Sai daqui. Sai daqui. Eu tô com força infinita. Meu Deus. Vai começar, vai começar. Matei, matei. Eduarda, vem. Eduarda, olha, eu sei que você é minha fã. Vamos assistir aqui. Vai, vai. Eduarda, eu sei que você é minha fã. Sai. Então, Eduarda. Mais que... Boa! Vamos lá, outra rodada. Minha garganta tá doendo já. Já vamos ficar sem garganta. Minha voz já foi. É, eu tive voz um dia. Hoje não tenho mais por causa da minha garganta, né? Arrow Rain. Vai chover? Vai chover flecha? É isso mesmo? Chuva de raio, cara. Não, é chuva de... Exatamente. É chuva de alguma coisa. Eu não quero nem que pegue em mim. Sabe, eu tô... É chuva de flecha. Olha todo mundo descendo. Todo mundo na fome. Eduarda é esperta. Sai daqui. Tá chovendo mesmo? Eu sou a mais esperta. Tá chovendo nada. Hein? Meu Deus, ela quebra bloco! Ela quebra bloco! Tá quebrando bloco! Eduarda, tá quebrando bloco! Ela quebra bloco, a flecha? Quebra! Tá quebrando bloco, a flecha? Eu sou muito esperto. Vocês não fazem isso. Eduarda, tira essa água, Eduarda! Tomou na cabeça. Não tomei, não. Ela quebra bloco! Eu vou pra aí, Eduarda. Licença. Licença. Eduarda, vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Ai, tá chovendo bloco ali. Vai. Vai, Eduarda. Acabou a água. Acabou a água. Não, não, não. Caralho, eu tô com o seu bloco. Eu tô ficando sem bloco. Eu tô... Ai, eu vou morrer. Eduarda morreu. Eu tô ficando com... Eu não tô respirando. Eu não tô respirando. Eu não tô respirando. Meu Deus. Ah, não. Estamos em outro lugar. Outro desafio. Tô nervoso. Tô nervoso, né? Porque tem que ficar. Mas tudo bem. Vamos lá. Caramba, mano. Caramba, vamos ver. A Duda tá com um ponto, Duda. Eu tô com dois. Ah, não. 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 Agora, tchau, gente. Muito obrigado. Bora, bora. Muito obrigado. Eduarda, sai de perto de mim. Meu Deus, aqui já é pedra? Já é pedra? Eu tô ferrado. Eu não tô ferrado. Eu tenho uma ideia. Rapaz, eu tenho ideia, não. Que eu vou ganhar de novo. Eu vou ganhar de novo. Deixa eu ver se tá chovendo, mesmo. Ah, não tá, não, galera. Tá sim, galera. Tá chovendo e é verdade. Não, Marcelo. Tá chovendo. Eu vou pegar bloco. Ah, não, não. Meu Deus. Vai lá, Eduarda. Vai lá, Eduarda. Tchau. Meu Deus. Não, não, não. É nóis, galera. É nóis, galera. É nóis. Eu tô com um pack de bloco aqui, mano. Olha, Eduarda, lá embaixo, Eduarda. Ela tá copiando a gente. Meu Deus. Passou quase na minha cara agora. Não pode cair. Tem que ir no meu bloco. Ai, se cair no teu bloco, eu vou rir muito. Ai, meu Deus, Eduarda. Quase que cai na cabeça da Eduarda. Bora, Eduarda. Bora. Eu tenho escudo, porque eu não sei, mas eu tenho. Eu também tenho. Ah, mas... Eduarda, cuidado. Nossa Senhora. Quase pegou na tua cara. Acabou o meu bloco. Tá, agora é só sobreviver, né? Acabou, acabou. Agora é só sobreviver. Ah, achei... Gebão, 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 Gebão. Ai, quase cai na cabeça do Gebão, meu Deus do céu. É, filho. Eu vou fazer um becar. Meu Deus, Eduarda. Nossa Senhora. Ai. Tranquilona. Ai, meu Deus. Caramba, Duda. Duda, vamos ver o negócio. Pega aí, Duda. Eu também preciso, hein. Eu também preciso, hein. Eu também preciso. Eu também preciso. Ai, Gebão, quase que bate na tua cabeça. Meu Deus do céu. Vamos ver. Ó, salvei a Duda. Vamos ver se... Caramba, mano. Duarda, se eu fosse, tu não chegava perto de mim. Eu tenho uma mão e eu não tenho medo de usar a mão. Não. 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 Morri. Você é um traidor, Gebão. Eu Gebão é um traidor. Não acredito, velho. Não, 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 não. Você tá preso. Você tá preso pelo resto da sua vida, por esse crime. GG, galera. Bora. GG, beleza, né? Beleza. Ainda tem coragem de falar GG. Ai, vamos lá. Outro desafio. Aqui é bom ter essa montanha que já vai ajudar a gente, eu acho. A gente não vai me ajudar, né? Que eu tô nem aí pra vocês. Ah, dá. Eu quero ganhar. Sonha, não. A Duda. Caramba, a Duda, ela pega os primeiros lugares toda hora, tá, cara? Ok, ok, ok. Bora, os poucos é VP. Ok, vamos lá. Os poucos é VP. Vamos lá. Bora. Que habilidade, hein. Vamos lá, isso aqui é habilidade. Caramba. A Eduarda é esperta, ó. Droga. Vai levar uma na cabeça que não vai nem sentir. Vem. Vem. Toma, Gebão. Toma. Não, não. Toma, Eduarda. Ai, pegou no Gebão sem querer. Meu Deus, dá muito dano isso. Nossa, cara. Toma, galera. Cara, Eduarda. Eduarda é esperta, Gebão. Sai. Toma na cara, Gebão. Olha a Eduarda, galera. Toma, Eduarda. Toma, Eduarda. Sai, Gebão. Não, não. Toma, Gebão. Passou na frente. Eu nem queria te acertar. Jove. Cadê? Vai, Eduarda. Edu, eu tô torcendo pra Eduarda. Vamos ver, vamos ver. Tô torcendo pra Eduarda. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eduarda, abre isso aí, Eduarda. Errou. Errei. Meu Deus, eu errei na cara dela. Meu Deus, cara. Que burro. Ah, que isso? Tu acertou por onde? Por osmose? Não, tinha um buraco aqui. Eu taquei nele. Eu sou muito bom em tudo que eu faço, gente. Eu não consigo fazer nada ruim. Não consigo. Ah, valeu. Ah, não. De novo isso. De novo isso. Qual que é? É o do Eater, mano. Não, não é não. Void Rising. Void Rising. É? É Void? Aqui não apareceu Void, não. Tô com medo agora, meu Deus. O que eu faço? Vixe. Galera, o Void sobe, não sobe não? Não sei. Tá subindo, galera. Tá subindo. Tá subindo o que, Gebão? Eu não tô vendo. Não, não. Que susto. Eu tô meio susto. Eu tô meio susto. Meu Deus. Que sustão, moleque. Eu tô meio susto. Mano, eu não esperava que ia ser tão rápido que ia subir o Void. Nem eu, cara. Também não. Cara, meu coração bateu muito forte. Meu Deus, agora ferrou. A gente tá no local um pouco apertado, né? Que não tem nem como... É, nem. Meu Deus. O que vai acontecer? Eu não vi. Não sei. Lava vai subir. Eu acho que a lava vai subir, cara. A lava? Vou pegar bloco. Ah, fala isso não, Gebão. Ela vai cair. Eu acho que ela vai cair, na verdade. E começou. Começou. Ela tá vindo lá de cima. Ela tá vindo lá de cima, Marcelo. Bora. Duda, protege, Duda. Eu tô me projetando aqui da proteção. Projetando. Projetando tá certo. Muito bom. Bora, Duda. Tchau, galera. Tô, bloco aqui pra tu. Pega aí. Tchau, galera. Olha onde eu já tô. Tu tá onde? Tchau, Gebão. Não, não, Gebão. Sai. Sai, Gebão. Sai. Empurrei mesmo. Sai, Eduarda. Sai, Eduarda. Sai, sai. Sai. Não. Ai. Meu Deus. Não. Corre, corre. Tô vindo aqui. Não tem como você bater. Cara, quem... Não acredito, cara. Não acredito, mano. Não. Chegou, chegou. Não, não. Não, não, não. Me fala que eu ganhei. Ganhei. Não, ruim. Tá roubando de novo. Roubando? Marcelo Apelão, Marcelo. Roubando, não. Vocês estavam conversando enquanto eu tava fugindo. É questão de ser bom. Você tá roubando de novo. Não, 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 não. Você tá roubando. Marcelo. Beleza, oi. Você viu onde nós estamos agora? Mano, eu vi. Tem madeira, pelo menos. Já é um ponto mais ou menos positivo. E você sabe que a gente já tá quase no void, né, mano? A gente tá no void, né, basicamente. O que você tá fazendo aqui sozinho, Duda? Eu vou perguntar com você. Opa, DT. Oi, Duda. Sai daqui, Jamão. Fiquem vocês dois aí. Sai daqui, Jamão. A gente não consegue mais subir, você sabe, né? Sai daqui, Jamão. Sai. Oi, Duda. Super tranquilo onde eu tô. Eu não sei como é que esse troço funciona. Tem que armar e depois atirar. Cadê o Marcelo? Ai, fiquei preso na teia. Ai. Não, sai daqui. Errou. Sai. Jamão me viu. Errou. Vou morrer, vou morrer. Ui, 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 ui. Errou, errou. Toma, Jamão, nas costas. Tem duas pessoas me batendo, cara. Qual foi? Bota a cara, Eduarda. Eu não vou botar a cara. Vai botar a cara assim, meu. Não vou. Ou o pé, o pé serve. Não se espanta. Ó, cadê, Duda? Ih, Marcelo, qual foi? Toma. Ai, cadê? Toma. Toma. Que isso, cara? Olha, você rouba demais. Eu não tô usando hack, eu não tô. Ele rouba demais. Ai, Eduarda, para de chorar porque eu sou muito bom, tá bom? Eu sou muito bom. Você é bom em roubar. Você é bom em roubar. Tá maluca, garota? Eu sou bom mesmo. E, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Vocês gostaram de jogar esse minigame, galera? Ah, eu gostei. Eu gostei. Apesar de eu ter ganhado todo, né? No caso de você roubar, eu não gostei não, sabe? Sai daqui. Eu gostei não, sabe? Vacilão, vacilão. Hoje é bom. Hoje é bom. Você ganhou bem também, tá? Mas eu sou muito bom, gente. Na verdade, eu tô com quatro pontos, na verdade. Você tá com oito e eu. Eu tô com oito. É que eu sou bom, né, gente? Eu tento ser ruim. Não tem como. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like e comenta aqui embaixo também que você achou do vídeo, beleza? Lembrando que essa visão também do Jebão vai estar lá no canal dele, tá? Então, entra lá no canal do Jebão pra você ver a visão dele perdendo, né? Porque não ganhou, fazer o quê? Ah, valeu, Ladeu. Roubando, tô roubando, né, cara? Roubando, não. Não roubo. Eu jogo. Valeu, Ladeu. Ah, cês tão chato, hein? Então é isso, galera. Deixe seu like aí, comenta aí embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal também e ativar o sininho. E seja membro pra ser um apoiador do canal. Valeu? Valeu, falou e fui, galera. Tchau! Com você roubando! Mano, por que tem um monte de carne aqui? Sumiu! Preto. O que é isso? Oxi, sem querer, Eduardo.